Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma pandemia, a nossa hora devocional de leitura e meditação no livro de Salmos. Vamos ler hoje o Salmo 147. Salmos finais, são chamados o Halé, o final, são Salmos todos eles de adoração e ação de graças. O Salmo 147 é considerado pela maioria dos comentaristas e estudiosos bíblicos como um Salmo pós-exílico, ou seja, um Salmo que foi composto depois que Israel voltou do exílio babilónico, possivelmente já depois até da reconstrução da própria muralha de Jerusalém. E é um Salmo que fala sobre o cuidado de Deus. É um Salmo que fala sobre a gratidão, a ação de graças e a adoração por aquilo que Deus é no sentido do seu cuidado. E como Deus faz ao agir desta maneira. E nós podemos dizer que há um progresso em termos daquilo que é o desenvolvimento deste Salmo. Mas vamos lê-lo para depois então nós podemos perceber este desenvolvimento. Salmo 147 diz assim. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobra de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compras no músculo do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva-se-ão ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Louva-a ao Senhor. Podemos dizer então que há uma certa progressão. Os primeiros versículos, seis, sete versículos, falam sobre o cuidado de Deus. E aplicando-o mais no aspecto individual, pessoal, em várias circunstâncias que pessoas diferentes podem necessitar. Depois uma segunda parte que vai a partir do versículo 7 até ao 11 mais ou menos. Nós diríamos que há a manifestação do cuidado de Deus pela sua criação. Aquilo que ele fez e aquilo que ele cuida. E depois do verso 12 até ao fim, o cuidado de Deus particularmente por Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a capital do povo de Israel. O Salmo começa com a afirmação da adoração como sendo algo bom e correto. É interessante que os santos do Senhor têm que perceber o quanto a adoração é importante. Ela é valiosa e ela é necessária. Ela é natural. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor é o único que merece verdadeiramente adoração. Nós fomos feitos com esta capacidade de adorar. Infelizmente o inimigo desvia a nossa atenção para que nós o façamos a tantas outras coisas. E gastemos, digamos, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso elogio, com tantas outras coisas infinitamente pequenas. Quando nós deveríamos concentrar a nossa adoração e o nosso louvor a Deus porque fica-lhe bem o louvor. E ele é constantemente adorado nos céus e também devia ser adorado por nós aqui na Terra. Há uma afirmação de forma muito interessante, o contraste entre aquilo que Deus é e aquilo que nós somos. Deus é capaz, inclusive, de numerar e contar as estrelas, chamando-as pelos nomes. Veja bem, Deus não somente sabe quantas estrelas são, e nós não sabemos, mas ele as identifica cada uma pelo nome. Quanto ao homem, ele nem sequer consegue medir qual é o conhecimento do Senhor. Portanto, o contraste é profundamente grande. Ele, então, menciona os cuidados individuais para com pessoas em particular. O Senhor congrega os dispersos, não é? A ideia aqui, então, do regresso, do exílio, aqueles que estavam espalhados pelas nações do mundo. O Senhor os vai trazer de volta à Jerusalém. O Senhor sara os deprimidos, os que estão com o coração quebrado. É o Senhor que toma conta deles. Ele, literalmente, pensa as feridas. Aqui não são feridas físicas. Estamos a pensar em feridas emocionais, em feridas psicológicas. Nas cicatrizes que nós trazemos, pelas dificuldades, pelos conflitos, pelas lutas nos relacionamentos que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. O Senhor ampara os humildes. Aqueles que não têm força, que não têm capacidade para se firmar sozinhos. O Senhor toma conta deles. Mas o Senhor derruba aqueles que são ímpios e que, na sua impiedade, são vaidosos e são arrogantes. O Senhor os derruba por terra. Por isso, deve-se cantar e louvar ao Senhor. Muito interessante, os versículos 8 e 9 dão aqui a ideia do equilíbrio ecológico. Numa época em que não se falava sobre ecologia. Mas há aqui a ideia, não é, de que é o Senhor que providencia este ciclo. Há chuva, faz com que caia na terra e a terra produz a erva. E a erva alimenta o animal e um alimenta o outro. E desta maneira nós temos um ciclo que é providenciado pelo Senhor. Deus estabeleceu as leis físicas, biológicas, químicas, que estão à nossa volta. O Senhor estabeleceu os ecossistemas para que eles funcionem e possam continuar. O homem que os destrói, porque não percebendo o seu equilíbrio, às vezes tão suave, intervém quebrando a barreira e impedindo que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Então, nós percebemos aqui a beleza que se pode conhecer de Deus, basta olhar a natureza. E o salmista muitas vezes faz isto. Ele refere, versículos 10 e 11, muito interessante. O Senhor não olha para a força física e a força humana. O famoso episódio de Samuel deslumbrado com os filhos mais velhos de Jessé, porque eram altos, bonitos e fortes, quando o Senhor tinha escolhido aquele cujo coração era de mente. E é isto que o salmista diz aqui. O Senhor não se impressiona com a capacidade humana. Não se impressiona com a força do guerreiro, não é? Com a capacidade, não é? Com o músculo. O Senhor olha para o coração e ele vê o interior. E ele percebe aqueles que lhe são submissos. E aqueles que o temem, é estes que o Senhor admira, é estes que o Senhor se agrada. E a eles estende a sua misericórdia. Na parte mais final do salmo, encontramos Jerusalém, quase como que uma mãe, a agradecer a Deus os seus cuidados. Por exemplo, no livro de Lamentações de Jeremias, encontramos Jerusalém como uma viúva, que chora a perda da sua família, a desgraça da sua família. Aqui, nós encontramos Jerusalém a agradecer a Deus pela sua restauração, não é? Podemos mesmo pensar aqui, de alguma forma, o versículo 13, na reconstrução das muralhas, talvez, não é? O Senhor permitiu que as muralhas fossem reconstruídas, abençoou de uma forma fantástica os construtores, para que em tempo impressionante, verdadeiramente milagroso, 52 dias, levantassem as muralhas da cidade inteira. Ninguém acreditava que eles sequer fossem capazes, muito menos que em menos de dois meses o fizessem. Então, o Senhor aqui é aquele que abençoa, que providencia, mais uma vez, vemos aspectos da natureza, porque Jerusalém dependeria do alimento produzido pela terra, para que pudesse haver comida. E, portanto, o Senhor é aquele que providencia tudo isto e toma conta do seu povo, e toma conta da sua cidade. Ele manda, então, a sua palavra. E aqui, nós vemos que parte do cuidado do Senhor é a sua revelação. Ele manda a sua palavra e as suas leis, os seus preceitos. Como nós devíamos agradecer ao Senhor por termos a Bíblia na mão, por termos a sua palavra na mão. É uma das palavras mais extraordinárias da sua graça e do seu amor para connosco. Que nós possamos ter a sua revelação escrita ao nosso alcance a qualquer momento. Nós podemos chegar a ela e fazer uso dela, porque o Senhor assim fez. Ele assim providenciou para que nós pudéssemos usá-la. O Salmo vai terminar com uma expressão interessante a respeito da eleição. Há uma afirmação categórica. O Senhor não fez nada disso a nenhuma outra nação. Deus escolheu Israel. Deus separou este povo. E este povo tinha orgulho nisto, alegria nisto. Não deve-se ficar só pelo orgulho e pela alegria. Deve entender que a eleição não termina em si. Não é um fim sozinho. Ela é o meio pelo qual nós nos tornamos instrumentos da graça de Deus para toda a humanidade. Era assim com Israel. Deve ser assim connosco, com a Igreja de Jesus. O Senhor tem feito a nós, para que nós possamos, conhecendo, dar testemunho de quem Ele é. e desta maneira, alcançar todos aqueles que estão à nossa volta com o testemunho da graça e do poder do Senhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto